Música Esqueçam a ferida do teu sonho Nem esqueça de mim Um poeta sonhador esqueçam o amor Esqueçam a ferida do teu sonho Nem esqueça de mim Um poeta sonhador Que sonhando vai criando as luas Compondo restos pra lua Sou sol e brilhado de desejos Sou ferido que espalhe a saudade A minha dor não era amor Era vaidade E o seu amor não era amor Era amizade A minha dor não era amor Era vaidade E o seu amor não era amor Era amizade Música Legenda Adriana Zanotto